Come on! Agora, pessoal do YouTube, estamos presentes agora para conferir o segundo episódio da terceira temporada de The Walking Dead. O primeiro episódio acabou muito bem, uma loucura ali na trocação de tiro, né? Vamos agora conferir como é que tá esse segundo episódio, tô curioso pra ver como é que vai começar. Tem um oi aí pra galera do YouTube, chat, que esteve aí no canal, quase 200 mil, pelo amor de Deus. Vambora. Ganca-alvo, peraí, pô. Vamos. Por favor, deixe-me fazer as minhas. É o menos que eu posso fazer. Eu estou caindo aqui. Crasher, cair, cair. Você é a família. Além disso, se eles não estão cair no caminho certo, David se tornou um bebê grande sobre isso. Como é que a câmera está ficando? Como é que a câmera está ficando? Como é que a câmera está ficando? Tocque em mim! Tocque em mim! Ah, peraí, pô. Gente, minha câmera tá indo pros caralho. Aí. 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 Ela quer muito me pegar, tá ligado? Ela é a mulher do meu irmão, mano. É só difícil dizer não a um novo começo. Eu sempre queria ir para a Noruega, ver as luzes do Norte. Você estará jet-setando e... eu ainda vou estar aqui. Oh, maldito! Oh, maldito, 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 maldito! Isso foi o Stephen's Army Glass. Ele vai ficar tão fico sobre isso. Ela quer muito me pegar. É muito maldito. Me desculpe. Ele vai comprar. Eu sou o idiota do diabo, certo? Isso é verdade. Exatamente. Aqui você está. Veja? Muito melhor. Quem é o som? Coisa feia, mano. Coisa feia. Coisa feia. Coisa feia. Mas ele é uma vaca também, né? Mas ele é uma vaca também, né? Um ano. Então, quando a sua vida vai para o maldito, nós esperamos que desculpe tudo e desculpe o pão azul. Tudo para o Prince Javi. E agora você vai começar a falar com a minha espécie? Isso não é sobre ele. Ele é o que está aí, julgando-me por algo que ele não entende. Você não conhece ele como eu. Sempre julgando todos, excepto ele. Você sabe o que? Você está certo. Isso não é do meu negócio. Não. Não. Eu me desculpe sobre o pão. Realmente. Está tudo bem. Foi um acidente. Não se preocupe, eu posso lidar com ele. Ele está apenas em um mood. Confira-me. Isso não vai durar. Quer saber? Agora eu vou pegar a mulher dele. Eu quero que ela se foda. Oh, cara. Primeira oportunidade que eu tiver de beijar a mulher dele, eu vou beijar. Eu quero que ela vá para o caralho. Vou pegar a mulher dele com gosto. Com vontade ainda. Para ela olhar assim e falar, caralho, meu marido nunca me pegou assim. O que é isso? Oh! Ei, ei. Take it easy. O que aconteceu? Eles foram embora. Oh, Deus. Mariana. F. Caralho. Mariana. 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 Nossa, tiro bem na testa, mano, cê é louco Você merece ser muito melhor do que isso O diabo não deveria ir assim Que destreza Beza Beleza 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 Maravilha Tem esse mano aqui, Conrad. Ah, é o cara do bar lá, né? Ele teve um dia muito ruim, eu não posso deixar ele por ele, não agora. Desculpe ouvir isso, o sangue, eu acredito que não foi dele? Sua mamãe. Você tem que ficar forte para ela, fazer o que é necessário. Saber que se meu amigo tinha visto ela na mesma situação, eu lutaria como o diabo. Qualquer coisa que nós podemos fazer para ajudar você, deixa eu saber. Eu... Eu agradeço isso. O seu garoto estampou para a porta da frente. Obrigado, cara. Sair. Posso sair? Não sei se eu quero sair. O que é aquilo lá? Garrafa d'água. Eu consigo entrar aqui, consigo pegar? Uma aguinha? Só pego, não tomo. Parece que eu não me lembro o... Jackson de The Last of Us. Jackson? Jackson? Quem é Jackson em The Last of Us? Ah, o caminho não é para cá, então eu tenho que sair. Então... Mas sair daqui eu não saio para a rua? Ah, cidade. Ah, Jackson. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Tá, tá. Ele foi um cara. Eita. É ele. É ele. Ele, você vai precisar de um cara aplicativo. É ele. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de minha ajuda. Eu só me deru, assim, uma chata garante coisa. Você estáiembre per muito tempo pra fazer um bom. O que é isso aí? Porque eu sou orgulho com você. Você estava lá para ela. Quanto que você possa ter. Isso não custa. Estou terminando com esse jeito. Estou sem poder. Eu não posso ser um garoto mais saudável. Eu preciso ser um homem. Justo como o meu pai. Ele sabia como os homens deveriam actuar. Você já é um homem, Gabe. Eu não. Mas pelo menos eu sei agora. Da próxima vez, eu não vou sentar e assistir. Eu vou fazer algo. Vai morrer. Eu tenho que. Vai morrer. Escute, Gabe. Oxe. É horda? Carro? Carro. Vem dentro, agora! Eita. Eita. Brotou alguém do nada? Que ruim. Que ruim. Eita. O cara? Tchau, tchau. Vamos lá para nós. Eles me atacaram primeiro. Eles me mataram a minha filha, me atacaram uma mulher com sangue. Quanto de meus amigos morreram por causa de você? Parece um monte de ele disse que ela disse que disse ele disse que eu. Mas o que você quer quer? E desculpa? O que eu realmente quero é que meus amigos mortos estarem vivos de novo. Mas eu não acho que isso é muito claro, é? Ele precisa vir conosco. A resposta para a justiça! A aceita a punição! Os homens têm que ter leis, senão nós não somos melhores que os animais! Vá se machucar! Você não está recebendo de nós! Essa porta não é provável! Não me faça provar! O fato da questão é que você roubou de nós! Você matou alguns de nós! Deixe-se agora e vá aqui! Eu acho que eles precisam de um pouco... incentivo! Cressy! Você matou ela? Eu vou te matar! Uou! Você não me disse que você tinha um vírus! Vai ser tudo bem, bebê! Eu amo você, bebê! Tudo bem, bebê! Dê-lhes o que querem! Eu amo você! Não tem razão que isso se torna um vírus! Mas nós não estamos deixando sem o que nós tínhamos! Você matou ela? E eu vou matou você mais pior do que você nunca imaginou! Muitas palavras! Muitas palavras são apenas isso! Muitas palavras! Muitas palavras! Muitas palavras! Muitas palavras! Muitas palavras! Podemos matar ela também! Não! Não! Não, não! Nós não abrimos o fogo enquanto ela está lá ali! Olá? Eles iam matar a mina. A culpa é minha. Eu vou. A culpa é minha. A culpa é minha. Eu vou. Eu vou assumir minha irmãs Bela. Eu vou deixar a mina morrer pela minha causa. Eu vou deixar a mina morrer pela minha causa e sair daqui. Eu não quero esperar muito tempo. Jesus Christ. Vamos lá. Eu quero ver ele pagar o que ele fez. Nós temos o que nós viremos, Badger. Nós tivemos um negócio. Você pediu para eu chegar e eu fiz. Sim? Então, f*** o negócio. Eu amo você. Eu amo você, Clementine. Let's go! Francine, run... F***! Francine! Meu Deus! Oh, what the f***? We don't have the go-ahead. No, f*** you. F*** the go-ahead. Ram the f***ing gate. Jesus Christ. Man, atira no cara. Atira no cara do volante. Meu Deus! Boa! Boa! F*** tear gas! Mano! Eu tenho que encontrar o Kane e o Gabe. Você pode nos ajudar? Vamos, cara! Eu vou tirar esses assos. F*** eu. Cadê os dois? Cadê os dois? Caralho! Pega a faca de volta. Não estava? Roppy! Gabe! Estão ali, estão ali. Oh! O que é Clem? O que é Clem? O que é Clem? O que é Clem? São Paulo Vibes! Caralho! Tá aí! Ela entrou com eles, ela entrou com eles! Que merda, cara! Acabou com tudo! Nossa! Acabou com tudo, velho! Nem tinha tudo isso de zumbi! Foram entrando, né? Foram entrando! Barulho? Que merda! Acabou com o arravamento dos caras! Acabou com o arravamento dos caras! Já tinha uma civilização ali, já tinha toda uma cidadezinha! Acabou com tudo, mano! Acabou com tudo, mano! Estão nos seguindo? Não, apenas o outro carro. Parece que estamos bem. Caralho! Agora acabou! Fazer o quê agora? Eleanor, obrigada Eu não acredito Todas as amigas, toda a gente Oh, Conrad Ela merece o melhor, eles merecem o melhor. Você não conhece ela, o que você importa? Você é a razão de que eles vêm para o Prescott no primeiro lugar. Ela está lá por causa de você. Conrad? É fácil, amigo. Isso não é culpa dele. Coelho! Francine, Prescott, tudo por causa desse louco chefe que passei nos portos. Eu deveria ter sabido quando eu olhei para você. Você não vai estar para ninguém, mas seu próprio. Nós... nós apenas perdemos alguém, também. Então, diga o que você tem que dizer. O que? Isso deveria fazer me sentir melhor? Calma, Conrad. Por favor. O que eu sei é que se não fosse para ele... O que? O que é isso, cara? 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 Você matou um homem desarmado. Você vai desagradá-lo para o resto da sua vida. Você me ouve? Não atire o meu pai de novo. F***-me. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Moleque simplesmente atirando o cara. A coisa Chrome. Mas, remember... Tem que voltar zero. O que é isso, friend? będziemy morrer. Neto em sua yoranya. Ninguém conseguiu lembrar. Nós não temos cuidado direito. Então, nós não estamos aqui ainda. E o que em Richmond? Eu Ciao. Faça que há uma comunidade lá. Se isso ser vrai, lenda teráado, comida, paredes, talvez até um hospital tudo que eu quero é encontrar os que fizeram isso eles levam a minha casa eles levam a minha... Deus do céu a única coisa que todos precisamos é um lugar para chamar de casa talvez Richmond possa ser esse lugar Richmond? é algo, pelo menos sim f*** temos um novo canin da história vamos isso é um sujeito, cara oi, Gabe oi você está bem? talvez eles saíram sim? você sabe, foi realmente impressionante o que você fez eu não sei se é saudável para o Gabe eu me lembro de ser daquela idade você precisa de alguém para falar com você que entende o que você está passando vc 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 Provavelmente é sepsis. O mais rápido que nós chegamos a Richmond, o melhor. Oh, Deus do céu. Oh, isso realmente sobe. Eu não posso perder você. Não agora. E eu não quero deixar você, mas... Javi, nós dois sabemos o que está chegando. Cain. Cain. Nós temos. E isso vai ouvir muito mal, mas... Talvez essa é minha chance para... Jesus... Eu não sei. Um descanso. Um descanso. Um descanso. Não muitas pessoas conseguem isso. Eu vou ser um dos felizes. Você não tem que apenas descanso. E só pensar no que aconteceu. Mariana morreu. Eu não posso parar. E, Gabe... Eu ouvi o que aconteceu quando paramos. Não é isso? Não é isso? Olha... Ele pode virar de David. Ele pode virar de você. Ele não é aquele pequeno garoto que eu conheci. Ele só precisa de garantir. E muita coisa. Eu espero. Tudo bem. Tudo bem que eu me importo é ele se tornando quem ele precisa. E isso vai ser para você para garantir que isso aconteça. Não, senhora. Eu não estou comprando isso. Eu estou morrendo. Isso é para nós dois. Você está comprando, se você quiser ou não. Não, senhora. Ei, cuidado. Desculpa. Você deveria ter um descanso, Kate. Nós todos deveríamos... Realmente. Com descanso. Os pais só gostam de pretendermos que o resto de nós não podem ouvir. Eu não sei. Eu não sei. Tadinha. Tadinha. Perdi várias partes. O que aconteceu com a Clementine? Cara... Por onde eu começo? Quem estão shippando ela com o cara? Pelo amor de Deus. Aquele Gabe é um bundão. Quase atirou no cara desarmado. Só porque ele estava tirando satisfação comigo. Só que me faltava. Faltava. A Clementine merece um cara foda. Entendeu? Aquele bundão ali, pelo amor de Deus, né? Só que me faltava você começar a shippar com aquela coisa. Não sabe nem o que está fazendo da vida. Não sabe nem limpar a bunda sozinho. Certo. O que agora é? Eu tenho uma bagunça da mala. Então, o que está acontecendo? Bem. Ainda tem um monte de carros de pão. Não é? Então, o que é acontecer? Bem. Um monte de carro na marcha. Tem uns emotionistas na esporte. Eu também estou chegando. Vou ficar com a Kate e se manter. Filho para nós para nós se algo acontece. Ir對不對. Não é conveniente que o passe é bloqueado assim. Não é conveniente se você me perguntar. Nós mudamos o carro lá, devemos ficar bem. Vamos lá, vamos para o trabalho e saibamos. Passagem da garagem. Olhar. Abrir. Tinha que ter, né? Nossa. Cara, esse é o bom de jogar com um adulto, né? Na segunda temporada a gente passou muito trabalho, mano. Porque... Você não dá conta do... Do... No corpo a corpo, né? Espera aí, o que que eu vou usar isso? Vou pegar, vai. Vou usar isso, acho que para puxar o carro, talvez. É. Nós precisamos poderá-lo, de alguma forma. Agora eu posso pegar o carro. Agora eu posso pegar o carro. Fala comigo. Se tem tempo, eu quero fazer algo para poderá-lo. Para poderá-lo. Fala comigo. Como você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O Conrad não parece muito bom lá, né? Peraí. A CUTE MAN Mariana Cadê a Clem? Tá Copa de bateria Falar com o Gabe Fica ligado, hein Fica ligado, hein Tô joelho em você, hein Oi, filha Fica é Finalmente Vem, assim kg Vem l É assim en Sabemos do que ela está falando, né? Sabemos. Eu consigo usar isso na bateria? Ah... Conectar. Apeça a criação. Você não deveria fazer o meu bebê aqui. Isso vai fazer. Aqui não tem nada. Ei! Aqui nós vamos! Eu acho que estamos terminando. Nós estávamos? Estou listo para ir embora quando a caixa está limpa. Nós deveríamos estar lá atrás de você. Nós deveríamos estar lá atrás de você. Nós deveríamos. Pegar os jogadores! Tem gente. Certo. Quero que está aí. Quero que está em frente? Quero que está em frente. Quero que está aí. Eleições! Vamos! Meu deus! Uou! Puta merda! Meu deus! direction of this AAAH! Good! Get up, Gabe! Starting with me! Fuck! Shit! Fuck! F*** Deu ruim Deu ruim Come on Ah, caralho Que isso, cara? Tamanho da horda, velho God damnit! Eu sabia que esse lugar não se sentia certo O que é que nós vamos fazer agora? Nós temos que chegar com algum tipo de plan Oh, o que uma ótima ideia! Um plan! Quem pensou sobre isso? Nós precisamos um plan! Isso é uma ótima ideia! Nós não temos uma escolha Nós temos que lutarmos fora Eu não sei se eu gostei de nós Isso é muito bom, isso é muito bom O que é que nós vamos fazer? Calma, calma Calma, calma? Eu não vou calma, Elinor está lá fora agora Nós não iríamos estar aqui mesmo Se você não ficaria com isso, se você não ficaria com isso Calma, Conrad Logo, logo, loga! Tem alguém lá! O que? Onde? Sia! Seguro, acima! Calma! Calma! Isso é um trap? Calma! 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 Porra, vai! Palma! Calma! Um barulho Lá Faz a roupa do Jesus Mano, ele não tá ali Mano Na minha costa É o Jesus? 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 Então? Ele é um deles? Ei, cara, o que você quer dizer com eles? Quem é eles? Você sabe o que eu estou falando. A nova fronteira. O que? Não, eu não estou com esses caras. Você sabe isso de trás. Ele é um deles? Ele é um deles? Ele não está com esses caras. Você quer me deixar falar? Como é que nós podemos confiar em qualquer coisa que você disse? Eu não acho que ele está com esses caras. Olha, eu te digo. Eu estou em caminho para Richmond, só como você. Eu me enxergava com algumas pessoas boas lá quando a nova fronteira foi levado. O que você disse? O que ele falou? A nova fronteira? Eles levaram em Richmond? Quê? Não me diga que você não sabia disso. F***. Oh, Deus. Eleanor e Kate. Elas foram para lá. 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 O que nós vamos fazer? Nós precisamos ir. Agora. Não tem nada de nada que precisamos ir. Você é o que estávamos escutando. Você tem alguma ideia? Tem um grande túnel de trânsito que se torna debaixo da rádio de James. De o que eu ouço, deve ser um chão direto para Richmond. Um túnel de trânsito. Jesus é malandro, eu não vou deixar ele solto. O que você quer dizer. Quem viu a série sabe que ele fez o Rick e o Derrick de bobo, mano. Eu sei lá, não vou confiar não. Pronto? Aqui. Ei. O que nós chamamos de você? Desculpa, esqueci de me apresentar. É o Paul, mas meus amigos me chamam Jesus. Jesus. Caralho! É o homem! Brabíssimo. Ih, vai ter um flashback, hein? O preto e branco. Vamos escutar aqui. Ela se virou sozinha, velho. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Boa. E aí foi boa. Shhh. Bom dia de aus. Boa. É tudo bem. Aaaaaaah! Eu sei. Você está com medo. Eu vou esperar para eles ir. E aí vamos encontrar um alimento. Eu vou encontrar um alimento. Eu vou encontrar um alimento. E aí? Eu vou encontrar um alimento. Eu posso escutar aqui. Deixe-me entrar. Por favor. Oh, meu Deus. Tem tantos. Por favor, não me deixe fora de fora. Por favor, não me deixe fora de fora. Mas se você me escutar, você vai ter que lidar com todos eles. Um grande grupo de pessoas lá fora. Mas vai passar. No final. Deixe-me falar. Faça o que eu digo e você pode sobreviver isso. Sim, senhor. Shhh! O que é essa louca? Goddammit! Bem, eu diria que nós fazemos uma boa equipe. Eu preciso dizer que nós somos uma equipe. Coisa ser bem investedes. Essa é minha equipe envolvida. Sou uma equipe pequestrada. Ela poderia ter survivedido sem você. Né? Sim, não... Eu não poderia ter survivedido sem você. Não my mínimos de morte demais. Ele é umivo elln şeyinho. Vocês vive aqui? Você parece muito jovem de ser uma mãe. O que? 13? Caramba, você é uma criança mesmo. Não é do seu negócio, entende? Ok, ok. Relaxa. Nós estávamos lá escutando. Nada fora do ordinário. E então... O caos e... S***, menos de um minuto. Esses diabos são lentos, mas, Deus do céu, quando há mais de eles. Eu me separo dos outros. Deus. Eu espero que eles todos conseguem. Eu pensei que nós estávamos prontos para qualquer coisa. Mas eles estavam todos por nós antes que nós vimos. O que você estava escutando para? Gas? Water? Algumas suprimentos que nós pudemos encontrar, realmente. Certo, como é que era o vale. Minha gente provavelmente está no encontro até agora. O que há mais de eles, pelo menos. Por favor, eu sou Ava. E minha grupo... Ava. 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 Eu não precisava, mas eles eram muito persuasivos. Foi um erro, e não estava dizendo a você sobre isso. Diga-me que você ainda não é um deles. Não, não. Acredite-me. Eu só tinha que explicar, porque se eles realmente estão em controle em Richmond, eu não posso deixar eles me ver. Eu simplesmente não posso. Então quando chegamos ao outro lado deste túnel, eu estou deixando. Vocês estão planejando nos acompanhar? Shhh! Vocês ouviram isso? Vem de lá. Você não pode ver nada? Oh! Eles estão em todo lugar! F***! Eles estão. Seja bem. Cuidado! F***! Javi, ajuda! Onde está? F***! 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 Não tenho como. É muito f***! É muito f***, cara. F***! F***! Está tudo em onde? Perfeito, Conrad. Agora se você está pular na f***, você está indo desta forma. Começou! Fique-me. A atirar no túnel, vai fazer um eco desgraçado. F***! O que? Ohhhh... Puta merda! Javi! Eu não posso... Há muito! Ajuda! Olha! Aí, porra! Quê? Eu não vou atingir essa arma, garota. Você também, cowboy. O que você está fazendo? Eu também ouvi. Você acha que eu sou estúpido? Acabou a sua história. Agora. Nós precisamos continuar indo. Não. Você precisa falar. Coloque a arma abaixo, Conrad. Não até que ela se acolhe. O que? Por que? Eu já sabia. Você é um deles. Você é um deles. Você é um deles. Você é um deles. O que outra coisa que você colocou na nossa cabeça, hein? Ela tem o direito a seus segredos, como você tem o direito a suas. Segredos não é o ponto. Você perdeu a maior imagem, filho. Você não vê? Nós trouxemos ela para Richmond. Eles dão o que nós queremos. Médicos para Cade. Ela é a nossa baratação. Eles não vão barata com você. Você não conhece elas. Você não conhece elas. Você não conhece até que nós tentamos. Ela não é uma baratação. Ela é um amigo. Eu acho que depois de menos de um dia, você dois são sólidos. Que? Não há chance em hell. É a melhor opção. É a melhor opção. E você conhece ela. É a única opção. É a única opção. Go to hell, Conrad. Eu não estou fazendo isso. Se você quiser me shoot, me shoot, me. Eu vou tirar o seu pai no meio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Deixa eu falar, Clem. Isso é como tudo tem. E aí estamos todos passando na luz. Vamos, mano. Fique raçado. Isso ajuda o ambos. Caramba. Ameaçou. Meu sobrinho me ameaçou Minha filha, seu vagabundo Ah, vai tomando suco, cara Eu não tinha outra escolha Eu sei É, você ia atirar nele também, esqueceu? Tava a carma apontada nele Mano, o que eu vou falar pros outros agora? Agora que eu pensei O que eu vou falar pros outros? O que eu vou falar pros outros? Tá, vai Já foi, cara Cara O que eu tenho que fazer, irmão? Só cedo E a garota? Onde está ela? Ou... Devemos assumir o pior? Ela não é mais nosso problema Ela também Ela também O que é uma maldita Isso não é o que todos nós queremos Mas agora nós precisamos encontrar Cate e Eleanor Você está certo Você está certo Eu só desejo... O que é um problema? O que é? As portas estão aqui Se você está aqui Se você está aqui É onde eles acabaram Não sei. Sorte? Eu não sei. Jesus tá escondendo algo? Jesus sempre tá escondendo algo. Opa. Patrulhando? Procurando alguma coisa. Pouca moleque. Ela tá aqui. Tadinha, eu não quero que ela morra. Tadinha. Tadinha. Tadinha... Tadinha? Tadinha? Tadinha. Ela... Ela teve que ter ajuda. Ela não voltou. Tadinha. Eles devem ter ela. Jesus, como é longe do seu campo? Não é muito longe agora. Um par de blocos, pelo menos. Gabe, me ajuda a levantar ela. Eu acho que a Kate não vai fazer isso muito mais. Então é hora de caminhar para a porta da frente e dizer oi. Então... Tudo bem, tudo bem. Vai dar ruim. Vamos lá. Vai dar ruim. Isso significa que no caso se passa antes do Jesus aparecer em Walk Dead da série? Então... Pera, antes de Hilltop? Acho que sim, né? Depois não é. Acho que é, acho que é. É, na verdade... É canônico com a H aqui, né? Jesus, tem uma possibilidade de isso não irá nossa caminho. Se você quiser ficar atrás, eu não me culo. Ei. Ei. Isso é onde eu estava indo no primeiro lugar. Ei! Você de novo? Você deve ter algum tipo de desejo de morte. Ela precisa de ajuda médica. E você ajuda uma das nossas pessoas. Uh-huh. O que é o teu ponto? Depois do que você fez com as nossas pessoas? Eu não me culo de ajudar nenhum de você. Eu sei que ambos temos uma boneca para escolher aqui. Mas nós podemos acessá-lo depois. Ela precisa ir para o hospital ou ela vai morrer. Então eu acho que ela vai morrer. Era os seus homens que mataram ela. Os seus boletos. Você dê-nos para nos ajudar agora. Nós não dê-nos nada. Isso não tem nada a ver comigo. As pessoas, as suas problemas. Essa garota que as pessoas mataram? Ela foi a filha dela. E a outra, o Gabe? Ele está aqui ao lado de mim, assistindo ela morrer. Você pode parar isso se quiser. Por favor! Cate Stein! Ela precisa de ajuda. Não é como eu não tenho um coração, ok? Mas vocês pessoas começaram a fazer isso em primeiro lugar. Por favor! Não esqueçam o que vocês fizeram em Prescott. O que vocês fizeram para a nossa casa. Prescott, certo. Essa situação toda foi uma maldade. Isso aconteceu! Está terminado! Nada que eu posso fazer agora! Por favor! Eu estou te pedindo! Deixe-nos entrar! Agora todos vocês, baixem suas armas. Talvez seja uma boa ideia de jogar aqui. Pelo menos para agora. Você os pôr. Eu vejo isso como uma expressão de boa fé. Certo e fácil. Todos os pôr. Trip, por favor. Você é o boss. Vamos ver, vamos ver. Ou vai dar certo ou não vai. Ok. Muitas mãos atrás de suas mãos! Oli! Nós deixamos ele fazer isso. É terminado. Nós não podemos dar-lhe um outro encho. Mano, eu vou fazer isso por ela, mano. Para a Kate, ok? Agora, se você for para os pés. Se ele fosse para nos matar... Eu acho que ele teria feito isso agora. Você me ouve? Eu disse para os pés. Eu acho que você estava sério sobre isso, depois de tudo. Ó, deu certo. Caralho. Nossa, quanta gente. O que o diabo está acontecendo aqui? Eles disseram que não estavam aqui para matar ninguém, então eu estava tentando ver se eles... Oh meu Deus. Pai... O irmão dele está vivo?! Caralho Você acertou uma fronteira dos portões pro squad Vocês se renderam Nossa, uma galera abriram fogo Os jogadores abriram fogo Os caras são muito burros, mano 0,8 para os jogadores tentaram negociar O cara abriram fogo, mano O cara para no portão dos caras Pedindo pra entrar E os caras querem dar uma de revoltado E atirar Mano Eu sou muito burro Você confiou no Jesus Você e... Nossa, só 13% amarraram o Jesus? Porra, ninguém viu a série não Jesus é mó vagabundo, mó safado Você em noventa... Oitenta e nove dos portões dos jogadores Vocês mataram o Conrad Porra, tipo assim O personagem que tava cagando e andando, mano Cagando e andando Tava nem aí pra ele O Conrad, você foi pra... Entrar em... Em Richmond Em Richmond Você em noventa e cinco Os jogadores se renderam As agências de Max É isso, gente O Walking Dead por hoje foi isso Pô, muito interessante, hein Tá ficando bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau